DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada Toma a perua Toma que é de graça DJ DN ta lançando esse cara é foda E pra MC Lara Bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria ta formata Se você quer putaria, a hora é essa Se você quer putaria, a hora é essa E pro DJ DN butaca na canaca, na canaca, na canaca Pra mim deu umas pica, danada DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada Toma a perua Toma, 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 toma que é de graça DJ DN tá lançando, esse cara é foda E pra MC Lara, bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Calma, calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Se você quer putaria, a hora é essa Se você quer putaria, a hora é essa Vim pro DJ DN, butaca na xoxota Minha perereca Putaca na xoxota Minha perereca Putaca na xoxota Meca, meca, mea perereca